Como que o câncer de pele vai ser percebido? Qualquer alteração, como crescimento de uma pinta, uma ferida que não cicatriza, um sangramento de uma lesão, uma descamação, até mesmo uma coceira, merecem atenção. E as nossas costas então? Está na hora da gente pedir para alguém olhar a nossas costas, porque muitas vezes é ali que está o nosso câncer de pele. Muitos me perguntam se o câncer de pele é hereditário. Pessoas com pele clara, olhos claros, têm a maior chance de ter câncer de pele. Pergunte aos seus pais, você teve câncer de pele? Pergunte aos seus avós se eles tiveram câncer de pele. Se a sua família, uma família que teve câncer de pele, a sua chance é maior sim. Agora nós vamos conversar sobre como observar, como analisar uma lesão de pele. E para isso, eu vou dar algumas letras para a gente, conhecidas como A, o B, o C, o D e o E. O A vem da assimetria. Pegue aquela lesão de pele, divida ao meio. Se ela for proporcional, isto é simétrica, a preocupação diminui. Mas se existir assimetria entre os lados, abre-se um grande sinal de alerta. O B vem das bordas. Essas bordas são as fronteiras dessas lesões de pele. Se essas bordas estão modificando, presença de pequenos vasos, uma borda diferente, a atenção fica redobrada. O C é da cor. A minha lesão era de um jeito, era de uma cor. E agora ela é de outra cor. Olha que grande sinal de alerta. A letra D é do diâmetro, o tamanho dessa lesão. Nossa, lesões muito pequenas, lesões muito grandes. Então vamos dar um parâmetro? Acima de meio centímetro. Meça sua lesão de pele. Se ela tiver maior do que meio centímetro, é um grande sinal de alerta. A letra E é a soma de todas essas outras letras, porque é a letra da evolução. A pinta resolveu mudar de cor, resolveu ter bordas regulares, resolveu ser assimétrica e resolveu crescer. Nessa hora, não perca tempo. Procure uma ajuda médica especializada, porque você pode ter um câncer de pele. Nós aqui do Agacor fazemos tudo isso com coração e com muito carinho. Se você gostou do nosso conteúdo, gostou deste vídeo, deixe aquele like, deixe aquele joinha. Ficaremos muito felizes. Inscreva-se também no nosso canal. Deixe perguntas que também teremos todo o carinho respondê-las. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?